Você de lá e eu de cá Eu me dispersar olhando o celular Metade do meu coração só quer te ver de novo Da outra só pensa em você Não tem nenhum espaço pra eu amar alguém de novo Em mim só existe você E nessas horas meu sorriso é passageiro E é aí que eu percebo a falta que me faz você E nessas horas que eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro só preciso de você Você de lá e eu de cá Eu assisto o tempo passar Tento me dispersar olhando o celular Metade do meu coração só quer te ver de novo Da outra só pensa em você Não tem nenhum espaço pra eu amar alguém de novo Em mim só existe você E nessas horas meu sorriso é passageiro É aí que eu percebo a falta que me faz você E nessas horas que eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro só preciso de você E nessas horas meu sorriso é passageiro É aí que eu percebo a falta que me faz você É aí que eu percebo a falta que me faz você E nessas horas que eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro só preciso de você Oh, 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 oh A CIDADE NO BRASIL